Entrevista com Vinícius Silva Da rede social, fala um pouco da surpresa que você fez pra sua mãe Então, eu vou mexer um pouquinho a câmera aqui que eu vou precisar colocar o celular pra carregar, tá carregando Bom, a surpresa que eu fiz pra minha mãe foi o seguinte Eu tive a ideia durante a semana, eu falei Meu, eu vou ter que fazer alguma coisa pra ela Não vai ter jeito, eu vou ter que fazer alguma coisa especial pra ela É aniversário dela, ela merece Aí eu fui durante a semana inteira, correndo atrás de cada coisa Tipo, atrás do balão, atrás daquele que estoura confete, sabe? Aí eu fui, comprei as coisas, preparei Aí eu ia, até então eu ia preparar com ela dormindo, né? Pra quando ela acordasse, tivesse a surpresa Só que aí o meu irmão falou que ia comprar um bolo Aí eu falei, ótimo, maravilha Vai comprar um bolo, então eu vou esperar você comprar o bolo pra gente fazer uma surpresa completa Aí ele comprou o bolo, aí minha cunhada veio, aí me ajudou a encher Se ela não tivesse vindo, eu não tinha conseguido fazer Porque a gente encheu mais de... ela encheu mais de... eu acho que 20 bexiga em alguns minutos Eu falei, caraca, mano, ela foi muito rápido Muito rápido mesmo Bom, já peguei o carregador, agora voltando pra posição inicial Então é isso, mano Eu fui buscar cada coisa, tipo Eu andei pra caramba aqui perto de onde eu moro, atrás das coisas Até o... e foi perto do carnaval E na época que, dia 16 de fevereiro, é... foi bem próximo do carnaval Aí o negócio de estourar confete não tinha na... nos bazar, né? Por aqui Aí eu tive que... meu... fazer uma pescaria mesmo, de verdade, pra poder achar Tem um aqui na rede social pra eu saber que time você torce Bom... eu torço pro Corinthians, galera Sou corintiano Eu não sabia Se eu soubesse, nós devemos fazer um com a caminha do Corinthians E hoje, eu com palmeiras aqui É... Mas eu não sabia É... fala da trollagem que você fez com o seu irmão Que tava dormindo, você... Bom... Bom... foi assim Tipo, eu e meu irmão... é... Ele quase não fica em casa Na época eu tava em casa por... por motivo do emprego, né? Aí... Tô lá, eu do nada e ele começa a dormir Eu falei... Hum, excelente ideia, mano Não tinha nada melhor Minha mãe tava acordada, já tinha levantado Tava fazendo as coisas de casa Eu falei... Minha sobrinha tava em casa Aí ela tava com uma tinta plástica Aquela tinta que... Tipo, você passa e seca quase na hora, tá ligado? Aí eu peguei... Eu pensei... Por que não trolar ele dormindo? Ninguém manda dormir de tarde, véi Já tem... E ó, que dormiu a noite inteira Aí eu falei... Mano... Ele tem que acordar, véi Não tem essa... Dormir de tarde Aí eu... E a gente tava perto do almoço também Eu acho que eu já tinha almoçado Não lembro Que faz tempo esse vídeo Aí... É... Eu peguei, passei a tinta na perna dele A minha sobrinha não tava se aguentando, véi Ela tava cascando o bico aqui Ela segurando a câmera e... Oi? Ela tava acabando de rir, a vida Tava Aí eu fui lá fora Dar um... Um esporro, né De leve Falei... Calma Deixa pra rir no... Quando ele acordar, né No final do vídeo Aí... Que nem eu falei no vídeo Eu mostrei Deixei um pouco essa parte aí Eu falei... É... Deixa... Deixa pra rir no final Você vai dar mais risada Que não sei o que Ela conseguiu se segurar Mas aí quando eu voltei Passei a tinta Ele acordou Hoje você tá com 271 inscritos Certo? Certo É... Deixa eu ver aqui O que o pessoal tá falando aqui É... Bom O novo projeto do canal Tá vindo já Eu já tô com Ideias de vídeo Muito da hora Pra gravar Tem muito vídeo Pra gravar ainda Tá gravado Que só falta editar E eu já vou Começar a editar Hoje mesmo Ó Eu terminei de gravar aqui Com o André Eu já vou partir Pro computador E vou editar Porque o canal Não pode ficar sem vídeo Não pode mesmo Já tá ok Duas semanas Sem vídeo Uma... Umas duas semanas atrás Sem ser essa Que passou a outra Eu tava com muita dor Nas costas E tava febre Na coluna mesmo Só no local Sabe? Aí eu não Não consegui editar Vou ficar sentado como Sendo que a coluna Tá doendo Aí... Pra quem não Eu sou muito alto Eu tenho 1,80m De altura Então assim É normal Que eu tenha dores Os novos projetos Do canal Estão vindo por aí Tem... Tem vídeo de enigma Que vai sair Que eu acredito Que ficou muito da hora Eu já assisti Já eu... A gravação No puro Assim Top Tem vídeo de laser Eu tenho um laser Bem potente Aqui em casa Que ele estoura Balão Ele acende Palha de fósforo Vai sair Voltando Recapitulando É... Vai vir vídeo De enigma E de laser No canal E eu tenho um laser Bem potente Aqui em casa Que queima Qualquer coisa Que seja escura Preta Queima Estoura balão Acende Palha de fósforo Meu É muito louco E o alcance dele Chega Mano Chega muito longe E... Mano Eu achei da hora Vai ser um... É um vídeo Que eu já assisti Também Tá muito bom Já gravei Fez laser Aqui em casa Pra fazer um teste Então assim Tem aqueles elásticos Pra fazer a musculação Também Que eu tô pensando Em fazer um vídeo E tudo isso Só acompanha No canal Mesmo Que vocês vão Ficar por dentro Tipo Assim que eu lançar Os vídeos Vocês vão assistir Aqui na rede social Qual é o seu cantor Favorito Bom O meu cantor Favorito Assim Tem Eu gosto muito De rock De black Essas coisas Do black Assim Tem Tem vários Assim Que eu curto Tipo É Eu gosto Do Que é Antigo É O Ney O O Deixa eu ver O Fat Joy O Sean Kingston Eu curto Esses cantores Aí Eu curto Do cantor Do Maron 5 Tem umas Músicas da hora Eu curto É Já em relação Ao rock Assim Brasileiro Eu curto A banda Oficina G3 Pra quem não conhece O cantor Da Oficina G3 É o Mauro Meu Canta demais Canta muito Já A banda de rock Internacional Eu curto Metallica E o vocalista Se chama James Mano Muito Fora que ele é um guitarrista Base Muito Mano Ele é muito bom Pra não encerrar aqui Você vai ter que Dar 30 segundinhos Com a sua palavra Aí pro pessoal Seguir você Se inscrever No seu canal 30 segundos? Posso? A partir de agora? É Valeu Então galera Eu peço pra vocês Que ainda não são inscritos No meu canal Ir lá no meu canal Assistir os vídeos Dar essa moral pra mim E vocês não vão se arrepender De se inscrever lá Porque Eu trago Atualizações Do meu dia a dia Como saiu nos últimos vídeos Aí meu Eu montei a minha mesa Do computador Nova Velho Eu ensino Praticamente É um vídeo Ensinando como montar Então se você for lá Você vai aprender Essas coisas Fora que eu vou trazer Atualizações também De como mexer Com o computador Que eu também Nem sou técnico De montagem E manutenção De computador Então assim Se vocês Querem ficar por dentro De tudo que sair No meu canal Tudo que vocês Querem aprender Tiver curiosidade Vai tá saindo No meu canal Principal Que é o Vinizando Vlogs Então assim Se inscreva no meu canal É Se vocês me seguem No meu Instagram Que é Arroba Vini Underline Silva B Vocês vão Ir direto No meu feed E no meu feed Tem o link Do meu Do meu vídeo Lá Do meu canal Então Vai ser mais fácil Pra vocês acharem E mesmo se vocês Escreverem Vini Inizareço Em primeiro Tem 10 segundos ainda É isso Eu quero agradecer a você Por participar aqui Do canal Que boé Tem 10 segundos Ainda Então É Mano Eu Assim Satisfação Gravar com Gravar com Você Se você Tivesse Morando aqui Em São Paulo Ainda Você pode ter Certeza Que a gente Ia gravar Junto Tipo Ia ser top Mas Mas assim Acredito Que ficou Muito bom Sabe É Tô sendo 100% Eu Como eu sou Nos meus vídeos Você também Mano Agradeço De verdade Velho É Assim Mano Satisfação Satisfação De verdade Sem palavras Mano Satisfação De Tá gravando Com você É Foi muito Bom mesmo Ter conhecido Você Tipo A gente se conheceu Já tem Um tempinho Já É Foi muito Bom Conhecer O seu estilo Voltando É Se você Tivesse Morando Aqui em São Paulo Você pode Ter Certeza Que a gente Ia gravar Junto Velho Que Ia ficar Mais da hora Ainda Do que Já Tá Então Assim Eu te agradeço Por te conhecer Por a gente Tá trocando Essa ideia É Tá respondendo As questões As dúvidas Do pessoal Né Do Instagram E tal E Ainda Saí no canal Um vídeo Assim Tão da hora Eu curti Mesmo De verdade Muito Bom Muito bom Mesmo Gravar Com você E Vamos Nessa É grave Pra ter A segunda Parte Da nossa Entrevista Viu Certo E na próxima Entrevista Vai ser Palmeiras Valeu Beleza Tchau Tchau Obrigado.